O que estamos fazendo em Osasco, a população ganha, porque a otimização da Guarda Municipal, o trabalho de excelência que nós fazemos na cidade, o pessoal do trânsito que está apoiando esta passeada, o que nós buscamos é justiça para quem protege, a proteção para quem protege. O GCM Amorim, por muitas vezes, trabalhou por essas ruas, velou pelo sono de muitas pessoas, que nem sequer se lembrarão do seu rosto ou do seu nome, porque uma das coisas que o uniforme faz é padronizar, e a Guarda Municipal, o GCM Amorim, com certeza, continuará sendo lembrado. Então, parabéns a todos que participaram, que estão participando desta passeata pacífica, eu tenho certeza que Deus também está junto da família, junto de todos esses que estão lutando para que nós tenhamos, depois desses sete dias, que hoje faz sete dias que o GCM Amorim foi alvejado enquanto trabalhava, faz sete dias, mas para que nós tenhamos esclarecimentos. No Brasil, quando se luta por justiça, nós estamos buscando a melhora da sociedade como um todo, porque nós precisamos, ao final de todos os processos, ter respostas. O GCM Amorim, há sete dias, foi morto enquanto trabalhava, por isso essa passeata, para que todos de Osasco consigam saber que hoje a corporação está em luto, a família está em luto e a própria sociedade também, porque nós precisamos saber, ter esclarecimentos sobre o que aconteceu. E sempre com Deus à frente, nós sabemos que o melhor vai acontecer. Todos nós, quando buscamos Deus, buscamos a nossa essência, e a essência do ser humano é se voltar para o bem, para o belo, para o bom. Por isso temos a certeza que este gesto hoje, ordenado à família do GCM Amorim, com dor, continua dando um exemplo de cidadania. Seus irmãos da área de segurança, sua mãe, todos que estão aqui presentes, amigos próximos, parentes, todos estão dando um exemplo de cidadania. Ninguém em nenhum momento aqui está buscando vingança, sem justiça, porque a justiça constrói, enquanto a vingança destrói. Enquanto a sociedade, nós temos que melhorar diariamente. Parabéns a todos. É isso aí, Osasco, é essa passeata por justiça. Obrigado a todos que têm chorado conosco. Que Deus recompense vocês, que tenham abraçado esta causa.